Ah, Sof, o que que tá acontecendo? Tá, viu? O que que aconteceu com o nosso corpo? Ai, meu Deus, Sof, parece que agora a gente é uma bola de pedra E olha só, a gente pode engolir várias... Ei, o que que foi isso? Ai, Sof, pelo visto, eu acabei de comer você Ai, não acredito É, melhor você ficar longe, olha só, tá tudo grudando em mim Árvore, carro e até pessoas, ai meu Deus, será que eu vou virar um assassino? Olha, a gente pode ficar gigante É verdade, cada coisinha que eu como Olha só, aparece mais um metro Isso quer dizer, Sof, que eu fico um metro maior Uau, Davi, eu acabei de comer um caminhão Agora eu tô na dúvida Será que eu posso comer alguém maior que eu? Não sei, você pode tentar Então vem pra cá Ai, meu Deus, Sof, ele tava parado e mesmo assim... Eu fui desintegrado Não, Davi Ai, acho que é melhor eu me esconder Ai, Sof, onde que você tá? Eu não vi isso agora Eu até mudei de cor Tem um cara pequenininho aqui, Sof Será que foi esse pequenininho que acabou com aquele gigante? Eu não sei, mas eu vou pegar ele Vai, 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 vamos acabar com ele, vamos acabar com ele Ah, não O que aconteceu, Sof? É, parece que o mesmo aconteceu comigo Ai, ele me deixou em pedacinhos Esse jogo tá ficando doido demais Eu não entendi Aquele gigante Tudo bem comer a gente Mas aquele pequeno, Sof Ele deve ter feito alguma coisa especial Ih, falando em coisa especial Acho que a nossa competição hoje Vai ser ver quem fica maior Ih, pra isso Talvez eu vá comprar essas coisinhas aqui do lado Pra aumentar a velocidade E também é o meu tamanho Ah, com certeza eu vou ficar maior Olha só, já tô comendo até alguns prédios Ele, cara, tá comendo uma indústria, Sof É gigantesco Eu vou ficar longe dele Ih, continuar comendo aqui As árvores e as pessoas Corre, Sof Ele tá vindo atrás da gente Ah, ele já tá chegando Vai, cada um pro lado Vai, vai, corre É muito bom de correr Mas olha só, ele continua vindo atrás da gente Quer saber, Sof Eu vou enfrentar ele Davi Ai, você tava na minha frente Ai, não pode ser Ai, ai, ai Ele ainda me comeu Agora já chega, Sof Quer saber? Eu vou comprar duas vezes crescimento 220 Robux Não vai ser nada pra comer Todo mundo que tá nessa cidade Parece que em vez de ganhar um metro Agora eu ganho dois metros de altura Em cada coisa que eu como E olha só Eu já tô comendo casa Eu já tô comendo igreja Eu tô comendo até prédios, Sof Ai, mas agora tem alguém vindo atrás de mim O que? Eu que não sou bobo Eu vou comprar duas vezes velocidade Pra conseguir comer muito mais rápido Ai, e com certeza também fugir das pessoas que tão atrás de mim Agora sim Ligar o turbo Vai, 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 vai Ai, olha só Eu tô comendo os maiores prédios da cidade, Sof Tá tudo grudado em mim Parece que o prefeito dessa cidade não vai ser o meu fã Ai, eu tô comendo até a indústria Ai, meu Deus É muita comida, é muita Ah, não, Davi Você vai dizer que essas pedras azuis eram você, Sof Era eu E olha só, se eu coloco em primeira pessoa Eu consigo ver tudo, Rodana Cada vez mais difícil enxergar alguma coisa com todos esses prédios grudados Ai, a gente tá ficando muito grande Eu tô atravessando pela ponte, Sof E ao mesmo tempo Eu tô mandando a ponte embora Olha só Não ficou mais nada lá Mas peraí Prestígio ao nível 1 O que será que... Isso daqui, eu não acredito, Sof Eu voltei a ser pequeno Ah, você tá aqui do meu lado Agora você vai ver O quê? Não, 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 não Mas o que que aconteceu, Sof O que que foi isso? Como assim? Eu tava gigante Agora Eu tô começando a entender esse jogo Parece que quando você chega aos mil metros de altura Você pode meio que renascer E aqui tá escrito nível 1 É por isso que aquele cara lá tava comendo a gente Porque ele já tinha mais níveis Então quer dizer que todo esse seu tamanho aí, Sof Não adianta de nada Então isso quer dizer que os pequenos são perigosos Com certeza Vai depender do nível, é lógico Mas agora que eu tô menor E eu consigo enxergar mais coisas Eu vou ir atrás de comer tudo de novo E quanto mais eu renascer Mais forte eu fico Parece que tem um cara que é nível 0, Sof E eu tô indo na direção dele Tchau, tchau, tchau pra você A vida é assim Os mais fortes Comem os mais fracos E olha só Eu já tô com 1.800 metros aqui em cima Isso quer dizer E mais 100 metros, Sof Eu já vou poder renascer de novo E ficar no nível 2 Na verdade é agora Caviblox nível 2 Mas eu tava olhando, Sof Aqui na loja tem várias coisas legais E tem até umas skins coloridas Olha só que maneiro Eu na verdade tô em dúvida de qual que eu compro Talvez Essa primeira aqui Que é cheia de tinta colorida Pra combinar com o meu avatar do Roblox Tá muito maneiro aqui Ainda mais agora que eu sou uma bola branca Ah, Davi, ficou muito legal Agora eu vou tentar pegar a minha azul Isso mesmo, Sof É só pegar mais dinheiro E também tá escrito mundozinho Uou Parece que a gente tá na cidade E depois a gente vai poder ir pra lua A partir do nível 5 Imagina só, Sof Você comer as coisas da lua É, na verdade eu acho que na lua Não tem nada pra gente comer Uou Mas mesmo assim eu quero ir pra lua Eu quero ir pra lua Então é bom continuar rolando, Sof Porque ainda falta muito Renascer pro nível 3 Uou E eu tô pequeno de novo Mas eu sou capaz de comer Esse grandão aqui Que coisa mais engraçada Olha só Os quadradinhos dele São maiores que eu E mesmo assim Eu desintegrei ele Mas pera lá Tem umas bolas me seguindo, Sof Essas bolas aí Cada vez que a gente renasce Ah, entendi Ai, que maneiro Então quer dizer que quantas esferas ele tiver atrás Mais níveis ele tem É, isso aí Uou E olha só pra esse cara Ele tá parecendo o sol Ele tem tantos planetas ao redor dele Eu que não quero me meter com ele, Sof Falando nisso Eu achei que vai demorar demais Pra gente conseguir chegar na lua São 5 níveis E olha só Eu só andei mais 100 metros Eu dei uma olhadinha Que apertando aqui em 250 de tamanho A gente pode crescer Com 55 robôs E Davi Blox Voltou a ser pequenininho Pequenininho assim Eu podia até enganar a Sof Vai que ela tenta me comer Ai, Sof Eu voltei a ser pequeno Por favor, não me come Não me come Vai, Davi Cadê você? Não tô te vendo Ai, meu Deus Ela ainda é metida Ah, não É, ninguém mandou ser metida, Sof Eu já tô no nível 4 Ou seja Quase, quase na lua Que é no nível 5 Nossa, mas você tá crescendo muito rápido Talvez eu tenha gastado alguns robux E me deixa mais rápido E também ganho o dobro de tamanho Agora, a única pessoa que a gente tem que ficar longe É aquele cara ali Que já tá no nível 18 É, nossa Ele tá invencível Pois é Por isso que é bom ficar longe dele Eu vou continuar comendo minhas árvores aqui Pra chegar logo no nível 5 Faltam somente 200 metros E eu tava aqui pensando, Sof Eu acho que tem Ai, meu Deus Eu juro que não foi por querer Ai, Davi, de novo Ai, aquele cara que agora tá nível 19 E veio e me comeu também Mas enfim, Sof Eu já tô quase passando de nível E eu vi que aqui na loja Tem mais coisa colorida pra comprar Essa daqui de 1250 Mas eu acho que eu tô tão grande, Sof Eu não consigo nem enxergar nada que eu coloque É, Davi, você tá gigantesco Já tá quase indo pra lua Pra falar a verdade Eu cheguei agora no nível 5 É, agora eu consigo ver melhor os efeitos Olha só que maneiro Todas essas coisas Mas, Sof Eu tenho que dizer tchau Porque agora eu pertenço à lua Meu Deus do céu, Sof Agora eu posso comer astronauta Poderia comer cometa, né? Porque na verdade eu ainda tô muito pequeno Mas isso daqui é legal demais E olha só Cada coisa que eu como Em vez de 2 metros Eu ganho 8 E isso deve ser por causa da gravidade da lua, né? Que faz a gente crescer muito mais fácil Uou, isso é poderoso, Davi É poderoso demais Eu acabei de comer um foguete, Sof É, parece que agora Eu sou o único que tá na lua E, pelo visto O maior da sala Tirando aquele cara nível 19, né? Mas eu acho que isso ninguém aí precisa saber Se você quer assistir mais a V-Blocks É só clicar em algum vídeo da tela E se gostou muito desse vídeo Se inscreva Se inscrevam Tchau Tchau pra você, Sof Aaaaaaah He he he